Comércio, tecnologia e lazer. Cerca de 200 mil pessoas visitaram a segunda Expo Agro Bahia no Parque de Exposições em Salvador. Além dos agropecuaristas interessados em bons negócios, muita gente aproveitou o evento para se divertir com a família. É uma forma de conhecer mesmo esse espaço rural, contato com animal, com plantas. A previsão dos organizadores é que a Expo Agro tenha movimentado em uma semana cerca de 40 milhões de reais com a venda de equipamentos, animais, entre outros produtos. A qualidade dos rebanhos criados na Bahia foi o destaque da exposição. A Bahia é referência em genética. Vamos falar de Nelore, de Zebu como um todo. É referência exportadora de genética de qualidade para os outros estados. Vamos para os ovinos e caprinos também. Somos centro de referência. São Paulo e os demais estados produtores vêm à Bahia buscar as matrizes de melhor qualidade. Então a genética baiana é referência. Os produtores familiares marcaram presença no evento. No estande da empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, eles tiveram acesso à tecnologia de ponta, que agora está ao alcance de todos. A agricultura familiar já tem excedente de produção. Então a feira demonstra como é que os produtos podem ser comercializados e a verticalização desse produto. Ou seja, a agroindustrialização é realidade também no campo. E aí